Ele vai assistir a live, o cara fala, mas você vai mandar abraço pro cara, o cara nem tá na live, rapaz, cê é doido, mas os caras vão assistir depois, né, Guéba? Com certeza, e a maioria aí vai assistir pra tirar algum lance, aí eles tão... O Eric tá chegando pra cá... E tem tudo aí pra ser um grande espetáculo aí hoje pra torcida e pra vocês que tão acompanhando aí de casa. Exatamente, o bambu vai gemer aqui logo, logo. É, vai rolar a bola por aqui. É, começou o Jardel. Rola a bola, mexe na bola a equipe aí. Do RB Alfa. Quem já trabalhou ali foi o camisa 12, o Whidson. Entregou a bola pro Zé Banco, elogiado aí pelo nosso amigo, né, Guéba? Ih, o Léo já chegou e já descarregou a lapada nele ali. Primeira falta do jogo, hein? Exatamente, um time que cê pode ver que eles fazem um rodízio, tocam bem a bola. Tenta por cima ali, o goleiro soltar uma bola dessa, tá de brincadeira, hein, Guéba? É, o Joel Mário. Um jogo desse, soltar uma bola aí é complicado. Jensen ali atrás, pressiona o Alfa. Começa com apetite o Alfa aí, né, Guéba? Exatamente, o time começou a todo vapor aí, Jardel. Se não tomar cuidado, eles vão pra cima. Agora responde, tentava responder com o Jensen ali. Saiu o Kiko ali que já escalou essa... Já escalou esse paredão aí na final do municipal do ano passado, onde ele foi campeão com a equipe do Pato. O homem virou o Spider. Kiko. Trabalha a bola o Alfa. Zé branco. Vai cortar pro meio pra bater. Ninguém entendeu a jogada dele, ninguém passou lá do outro lado. É, Jardel. A gente pode ver aí no começo do jogo que a equipe do RB tá indo pra cima e o Real Goiano vai tentar sair no contra-ataque com a velocidade do Jensen. Por isso que a gente sabe que o Jensen e o Leo são muito rápidos. E se der uma oportunidade no contra-ataque, eles podem matar o jogo. O jogo começou, agora nós já temos uma amarela aí. Pra quem fez essa amarela? É alguém do banco, será? É o número 9, Jardel. Eu acho que é Caneleira, Jardel. Gustavo. O pessoal sabe que é obrigatório a Caneleira, galera. Exatamente. Foi o número 9, Gustavo, por causa de Caneleira, Jardel. É, avisado foi, né? Todo mundo tá sabendo. Trabalha a bola a equipe do Alfa. Tenta o chute ali, Zé Branco. Fica ali na contenção do nosso amigo glorioso Léo. É o camisa certo do Real Goiano. Um dos jogadores mais competentes dessa equipe aí, né, Guilherme? Joel Mário. Abriu pro chute. Zé Branco fez a finda ali. Entrega a bola aqui para o Kiko. Kiko buscava o lançamento lá na frente. Bruninho ficou com ela. E o Joel Mário, ele tem essa vantagem, Jardel. Que ele é um jogador ambidestro ali. De qualquer lado ele puxa ali, ele bate. Chega ali corajoso o Kiko. Vem nos pés do Jenson. Faz a defesa. Rouba a bola. É o contra-ataque. Quem sabe agora é o Alfa chegando. Sai nos pés ali do atleta do Alfa. O goleirão ali é o Gordinho e faz a defesa. Mas bobeou na saída. Outra plapada, outra defesa do nosso amigo Gordinho. Sobra a bola. Joel Mário tentava por ali. Epa! Dá um replay para nós de se lançar aí, Felipe. O Chupeta machucou sozinho ali, viu? E a gente vê um jogo muito nervoso da equipe do Real Goiânia. Traz na tela o replay de novo aí para a galera que está em casa ver, Felipão. Olha lá, né, Guelho? Chupeta saiu com muita veemência ali, né? Exatamente. E acabou se chocando ali. Com a grade. Vamos torcer para que não seja nada sério. Está recebendo atendimento ali o Chupeta. Ele chutou a bola, depois bateu no corpo ali do Jenson e bateu na tela, Jardim. Olha, uma pancada ali. E pode ser um desfalque muito grande para a equipe do RB. Estou preocupado ali porque ele bateu naquela... Ah, não. Graças a Deus, não chegou de bater. Lá no Mato Grosso, na chama de Sambiquira. Não bateu a Sambiquira no ferro ali. Volta o replay para mim de novo, Felipão. Traz na tela, traz na tela, Felipão. Olha lá. Ele bateu bem forte na grade ali, Jardim. Mas foi na... Ainda bem que foi na grade, né, Guéba? Exatamente. Minha preocupação é que ele tivesse batido... Ele tivesse batido... Na... No ferro. No ferro. Vamos ver agora, né, Guéba? Agora. Devagar. Olha lá. Ah, galera. O problema é o cotovelo dele, cara. Exatamente. O cotovelo... O cotovelo... Primeiro ele levou a mão na coça. Torcer para que esteja tudo bem com o nosso goleiro Kiko ali. Esse bicho é doido, rapaz. Olha lá. Nem que quebra o braço dele, né, Guéba? Isso é doido de pedra. Esse é o Kiko que eu conheço. Vamos para o jogo. Quebrei o braço. Está quebrado, mas eu quero jogar. Ah, ah, ah! E dá-lhe Kiko, menino. Goleirão raiz, menino. Nutella passa longe aí, viu? Aparentemente está tudo certo. Esse cara é uma simpatia. É um grande amigo meu aí que... Mas a gente preocupou bastante aqui, viu, né, Guéba? Fiquei meio angustiado aqui. Porque o lance foi... Foi forte. Foi forte, cara. Vem ali o Jensen. Tenta chutar a bola ali. Quem estava por ali caindo era o camisa 9, Gustavo. A gente vê que o número 12, né, Jardel? Ele busca bastante o jogo ali. E está ditando o ritmo do... Do time de... Do RB. Incomoda, hein? Ele é chato ali na frente, tá? O número 12 é o Whindersson. Jensen. Sassaricou ali. Perdeu a bola. Olha o Zé Branco. Sempre ele na roubada de bola. Esse camisa 5 do... Do Real Goiânia é experiente. É bom de bola também, viu, né, Guéba? Exatamente. É o Rony. É o Rony. Rony Clayton. É o Rony. Saída de bola ali. Trabalha a bola. Eu falei para vocês que nós teríamos um jogão, hein? É comecinho de jogo. Bola no Zé Branco. E está ali, Gordinho. Bela defesa do Gordinho. Vou ouvir, meu amigo Eric. Queiroz, o que você está achando do jogo, Eric? Jardel, está um vogão, hein? Tanto a equipe do RB quanto a equipe do Real Goiânia buscando bastante o pivô. Porém, a equipe do RB está melhor no jogo nesse momento. Tem uma sinalização ali da arbitragem. Parece que molhou ali, ó. O pessoal lava a quadra. Fica um pouquinho de água ali no buraco onde é encaixada as traves. Molhou ali o Cleidney. Nosso árbitro glorioso está pedindo ali, pessoal, secar. Entendi qual foi a sinalização do juiz ali, Jardel, agora nessa bola. Por que que ele deu saída do goleiro ali? Exatamente. Saiu ali. A bola fica ali nas pernas do Bruninho. Vai brigar ali o Rony Cleidney. É experiente. Esse jogador é muito bom, viu, Negão? Esse cinco do Real Goiânia aí. Exatamente, Jardel. Ele estava cercado ali por três e ainda conseguiu sair e receber a falta. A equipe do Real Goiânia aí conseguiu igualar um pouco o jogo, Jardel. Agora chegamos a oito minutos aí e a equipe do Real Goiânia igualou o jogo. Exatamente. E vemos uma pequena pressão inicial aí da equipe do Alfa. RB Alfa e agora o jogo está mais controlado. Vem chibatada. Rapaz, não deu tempo nem de eu falar gol, hein? Eu fiquei esperando para ver se a bola foi por dentro ou por fora da rede, Negueba. Rapaz, que paulado, hein? Eu também fiquei meio indeciso ali porque não deu nem para ver que pancada que o Bruninho acertou ali, Jardel. Ô, Negueba, tem algum jogador em Chupingué que chuta mais forte que o Bruninho, hein? Vamos puxar na mente aí. Ah, Jardel, tem não. Um dos caras que eu vi que chuta mais forte aí está no nosso time, que é o Mani. E não chuta igual o Bruninho, não. Exatamente. Acho que é o chute mais forte aqui desse campeonato e até o momento da competição que a gente visualizou. Não vi um outro jogador nem desde fora que tenha essa pressão na batida aí. É a marca desse jogador, Bruninho. Clareou, ele chuta mesmo. Olha lá o Rony. Ele sabe o que faz com a bola, ó. Ela joga de terno nesse meio aí, tá, Negueba? É igual eu falei, mas pra passar pro Zé Branco ali, por essa perna ali, é complicado. É difícil. Esse cara é acostumado a títulos também, Zé Branco aí, tá? Rapaz, o Zé Branco é igual o Negueba. É difícil de marcar eles, porque eles são rápidos, ligeiros. Olha a chegada, chegava com qualidade e quem estava ali era o Whindersson. Conclui, Henrique, conclui. Eles são rápidos, ligeiros e além tem as pernas longas, né? Aí fica difícil ali pro marcador tentar roubar a bola ali. Exatamente. O Jorjão entrou no jogo, não. Quem tá lá é o Jenson. É o Jenson. Trabalha a bola, vem o RB Alfa. Procura o seu gol. Bola sobrou, Jenson. Vem pro X1. X1 contra 2, né? Deu o lateral aí para a equipe do RB e a torcida cornetou a arbitragem. E a torcida chiou ali, Jardel. Vai marcar a arbitragem agora. Marcou falta agora pro Real Goiano. Léo. Pedalou legal, Léo. Sobrou pro Jenson. Vai armar pra batida. A batida veio. Desviou no Joel Mário ali e foi pela linha de fundo. É, Jardel. O gol, a equipe do Real Goiano igualou o jogo. Mas agora, pelo visto, saiu o Jenson ali. Por cansaço. É, e pode ser uma estratégia aí, né, Guilherme? Tá trocando os jogadores. Ninguém consegue jogar um jogo nessa intensidade aí. O jogo todo. Isso pode fazer diferença lá na frente. Exatamente. E a gente sabe aí que a equipe do RB vai vir de Vilhena. Tem que vir com a equipe qualificada. Então, tem jogadores no banco ali que podem entrar e fazer a diferença no cansaço aí, Jardel, da outra equipe. Forçou o passe o Whindersson ali, né, Guilherme? Jogou a bola direto pra fora. Foi cornetado aí pela torcida, hein? Porto Velho entrou aí, Eric? Entra no jogo o número 6. Porto Velho. Porto Velho também conhecido como Igor. Vamos lá, pessoal. Você que ainda não curtiu a nossa live aí, dá um likezinho. Curte a live e venha seguir também o canal. Seguir não. Se inscrever no canal Norte TV Mídia Digital. Aqui você acompanha tudo sobre a Copa Chupinguai de Futsal 2024. Trabalha a bola. Esse aqui é o quarto jogo do dia. Tem muito jogo ainda hoje, hein, né, Guéba? Temos mais três jogos ainda hoje de arrancar o pica-pau do louco. É, exatamente. Temos um confronto aí muito esperado aí no município. entre Marreco e Top Gás. E a equipe do Top Gás ainda não estreou, Jardel. A estreia hoje. A gente vai ver o que a rapaziada tem pra demonstrar no campeonato. Exatamente. Vamos ver o que o Top Gás tem pra demonstrar aí nessa temporada que está só começando. Começou cedo esse ano, hein, Guéba? Exatamente. Esse ano, cara, tem muita coisa boa no esporte chupinguai. Tem Fispic, tem o campeonato, esse campeonato, essa Copa. Tem as finais da Copa Preço Leve. E você acompanha tudo inscrevendo no canal Norte TV. A Copa Preço Leve, a transmissão é da Arena TV, mas é a gente que está lá junto também, levando emoção pra vocês. Exatamente. E esse ano aí, Jardel, a Secretaria Municipal de Esporte promete muito aí trazer bastante novidade aí pra cidade de chupinguai. Muita coisa boa, muita coisa boa. Olha o Porto Velho. Porto Velho também parece um pouco o Zé Branco ali na estatura, né? Bobeou a equipe. Vem chegando o Whindersson. Tenta o chute. A bola sobe pro Zé Branco. A bola sempre... Epa! Rony Creito recebeu uma falta ali. Volta pra mim, replay nesse lance aí. Volta pra mim, Felipão, de novo. Vamos ver, Felipão. Traz pra mim o replay de novo aí, Felipão. Voltou um pouquinho mais agora. Agora. Sem dúvida, né, né, Guilherme? Falta, né? Exatamente. A bola bateu depois ali, mas pegou na perna do jogador ali. Quem vem pra batida aí é o Rony, né, Guilherme? Elogiado pela nossa transmissão, hein? Não levou cartão? É, a gente viu ali, mas só que não apareceu ali, Jardel. Pra batida, Rony. Quem sabe agora o Real Goiano. Entregou a bola ali para o Janderson. Janderson, tenta a proteção. Chega ali o Porto Velho. Demorou um pouco, Jardel, pra achar o companheiro ali, porque ele tava sozinho. Olha o Léo, Sassari Cano ali com a bola. Entregou pro Bruninho. Bruninho, bom passe de efeito ali pro Léo. Léo, pedalou o Léo, hein? Vem pra batida. Quem sabe agora o primeiro da partida. Chegava por ali o garotinho Rian. Ótima jogada do Léo, mas só que o companheiro estava só do outro lado. O jogo é lá e cai, né, Guilherme? Exatamente. Teve resposta rápida, hein? Vem pra batida, saiu ali o... Caiu ali o goleiro. Quem caiu pra defesa ali foi o... O goleirão... Gordinho. Cauã, que a gente chama carinhosamente de gordinho aqui, né, Guilherme? Exatamente. Ó o Porto Velho, solta a bola ali pro Rian. Rian devolve mais a tarde pro Jalmar. Esse pega firme, tá? Esse bate firme na bola também, estilo Bruninho. Exatamente, Jardel. E a gente vê agora a equipe do Real Goiano até um pouco melhor no jogo, né, Jardel? Melhor no jogo. Melhor no jogo o Real Goiano no momento. O Negueba, o pessoal tem uma... Só concluir aqui. Geomaro veio pra batida. Chutou a bola ali no Bruninho. Tem um tumulto por ali. O pessoal pressiona a arbitragem ali, hein, Negueba? E tome cartão. A árbitra Creu não economiza cartão, viu, Negueba? Não, ela não admite conversar com ela. O Jalmaro reclamou ali e já tomou o cartão. Não sabendo dessa política da nossa árbitra Creu, vamos ouvir o nosso comentarista de arbitragem, Eric, aqui. Jardel, ali na minha opinião foi falta, porém, quando é falta... Bruninho na batida, que tijolada! Volta o replay pra mim, Felipão. Chupeta não chegou nela, não, né? Não, mas passou ali arrancando tinda. Ô, Jardel, só concluindo aqui. Quando acontece a falta, a árbitra tem que marcar na hora. Pra poder evitar esse tipo de constrangimento, né, Negueba? Que daí a outra equipe continua, o jogador para lá e aí depois é a revolta dos jogadores. Exato. Mandar um alô aí, um salve para o Davi Amude, David Amude, a Thais Mara. Mandar um salve também pro goleirão Felipe Urushi, grande Felipe Urushi. Aquele abraço. O Wesley tá falando Jonathan, é o nome do gordinho. É, Jonathan, aqui a gente chama cariosamente de gordinho, né? Nosso amigo aí. Grande goleiro aí do Real Goiano. O Barbudinho, nosso gordinho aí, grande goleiro do Real Goiano. Trabalha a bola ali atrás, Joel Mário. Joel Mário. Entregou pro Rian. Rian para o Zé Branco. Zé Branco. Ameaçou, não foi. Faz um rodízio agora ali no 3-1, a equipe do RB Alpha. Tentava buscar o pivô, olha lá. Não tem preguiça. Já chutou, mas do outro lado tem uma parede, né, Negueba? Exatamente. A gente vai ver o tiro aí, a marretada do Thor contra a parede ali que é o chupeta. Bobearam, o Jô Mário invadiu. Não, quem tava por ali era o Porto Vério. Sorte que o nosso goleiro Jonathan tava esperto ali e saiu. Foi a defesa com os pés. Rian pintou legal agora. Fica com a bola do goleiro. Uma bobeada da equipe ali do Real Goiano. Pela triangulação da equipe do Real Goiano, no último tapa na bola do Jansson, foi muito forte. A bola correu pra lateral. Ótima troca de passe ali, faltou só o detalhe ali pra sair na cara do gol. O último cara não acompanhou, né, Negueba? Rian. Bruninho cerca ali, Rony Cleita agora ali na contenção. Vem o chute, pé descanteio. A árbitra Cléo sinalizou que foi apenas... A bola foi direto pra fora, sem tocar ninguém. A reposição pra equipe do Real Goiano. E jogo bom passa rápido, hein, Jardel? Jogo bom passa rápido, cara. Já estamos com 17 minutos. Descontando aí, é claro, aquela tempo que o Chupeda ficou no chão. Encarou o Léo, pedalou legal. O Léo gosta de pedalar, né, Léo? É, o Léo gosta de ir pra cima ali. Ele tá faltando só o detalhe ali pra ele poder sair na cara do gol, Jardel. E tá bem no jogo até agora. O Léo que ganhou, rapaz. Saiu ali o goleirinho, o goleiro Jonathan. O Léo que ganhou no sorteio lá no programa Se Liga Chupinguaia, aqui na Norte TV. Uma lavagem, um polimento na moto dele. Vai ficar no gralho a moto do Léo. O Léo que é uma bala nessa estrada aí pro novo plano, tá? Diz que com 15 minutos ele cola lá no novo plano quando a estrada tá boa. Exatamente. O grande amigo Léo aí saiu agora. O juiz marcou alguma coisa ali, Jardel. O David Yamud aí que é jogador do Real. Né, Guéber? Tá comentando aqui que o próximo jogo ele tá junto aqui. Nesse jogo não deu pra ir. O Jansson vem ali e conversa alguma coisa com o Ney. Será que o Bruninho vai bater direto essa aí também? O Bruninho que a maioria ele tenta acertar o gol, Jardel. E a família dele ali tá no comentário ali, Jardel. Falando que a família toda tá ligada ali. Tio, tio, primos. Vem pra batida o Bruninho e chupeta! Pra Kiko! Você quer marretada do Thor? Bruninho é a personificação, o chute do homem é a personificação da marretada do Thor. Lá ele tentava ali um chapéuzinho. Saiu o nosso goleirão aí, Jonathan, o gordinho, e afastou o perigo. Exatamente, Jardel. Uma linda defesa ali do chupeta, mas com uma pancada ali do Thor. Agora, Jansson. Voltou pro jogo. Opa! Era a falta ali, hein? Eric, o que você viu nesse lance aí, Eric? Jardel, foi um lance rápido ali, né? Mas com certeza o jogador do RB deu um toquezinho por trás do James ali. Olha o RB chegando, quem sabe agora Porto Velho. Saiu o Jonathan! Estufa o peito e faz a defesa. Mais uma vez o RB, Jonathan de novo. O gordinho hoje tá fazendo a diferença, hein, Léo? Exatamente, Jardel. O Negueba. Exatamente, Jardel. Um confronto de duas grandes equipes aí e os dois goleiros mostrando pra que veio aí. Vou voltar o comentário aqui do Fernando Leopoldino. É que o jogo não dá tempo nem de a gente falar, comentar nada aqui. Joel Mário veio pra disputa ali. Porto Velho. Comentário aí, ó. Família do Bruninho tá ligada. Tio, tia, primos. Sei que é legal, né, Negueba? A galera se reúne na sala, na área. Às vezes tá preparando a janta, tá fazendo um churrasquinho. Tomando um cafezinho na tarde, tá assistindo a gente aqui. Satisfação. A gente só agradece aí nesse comecinho de noite a audiência de vocês. Vem pra Norte TV você também. A bola sobrou ali. Tentava chute. Quem salvou ali foi o Bruninho, hein? Aproveita aí que tá a família toda reunida aí, Jardião. Já pede pra aponhar na TV, aponhar no telefone, no tablet e já deixa o like aí. Tem que deixar o like. Nossa meta é 90 curtidas. Olha a batida! Olha o gol! Gol! Tá na rede! A batida do Pablo. O Pablo acabou de entrar, né, Negueba? Entrou fazendo o gol o homem, hein? Exatamente, Jardel. O time do Real Goiano tava bem no jogo. Uma desatenção ali na cobrança de lateral. Tomou o gol. Essa bola cruzada é complicada. E quase já empatou o jogo também o Real Goiano na sequência ali com o Dienso. Bruninho, não deu pra bater. No finzinho do primeiro tempo nós tivemos um gol, né, Negueba? Exatamente. No finalzinho a equipe do Real Goiano teve uma desatenção ali no lateral. O Pablo ficou só. E um chute cruzado que é muito complicado pro goleiro. Não deu chance pro gordinho ali. E saiu o primeiro gol do RB ali. Essa bola aí é difícil pra qualquer goleiro. Difícil chegar, hein? Eric, meu querido Eric. Alguém foi melhor nesse primeiro tempo aí? Apesar do 1x0 no placar, podemos dizer que o RB foi melhor no jogo, Eric? Jardel, apesar do 1x0, na minha opinião, o primeiro tempo foi de igual pra igual. As duas equipes tiveram várias oportunidades. Mas o Bruninho acertou vários chutes ali. Se não é o Chupeta ali, com certeza o Vogue não estaria 1x0. Exatamente. E você, Negueba? Exatamente, Jardel. A equipe do RB muito, muito, muito superior ali no comecinho ali, criando chance. A equipe do Real Goiano se mostrou bastante nervosa no começo. Mas depois equilibrou demais o jogo. E se ficasse 0x0 também não seria nem um demérito pras duas equipes, Jardel. Exatamente. Nós mandamos aí nossa metinha de likes aí. Estamos com 79, precisamos chegar a 90, Negueba. Vamos aí, pessoal. Aproveitar que está no intervalo de jogo aí. Vai clicando no joinha aí. Vamos chegar nesse intervalo de jogo aos 90 aí, né Negueba? Exatamente. Vamos bater nessa metinha para depois estipular aí mais uma meta de likes na nossa transmissão. Felipe Urucho está falando que fez história em Chupingué aqui nos pênaltis. Esse Felipe Urucho é diferenciado, né Eric? É o goleirão ainda do Deportivo? É, o Vruque é um dos goleiros aí do Deportivo, né? Juntamente com o Thiago, com certeza um dos melhores goleiros que a gente tem aí no Coniçu e também no Estádio Rondônia de futsal. É Vruque, né? Eu sempre falo Felipe Urucho. É Vruque. Felipe Vruque. Eu acho que é Vruque, né? Lembrando vocês que a nossa transmissão é um oferecimento de SSC Telecom à sua internet. Uma pausinha agora para tomar um cafezinho, galera. Traz para nós um cafezinho aqui, Eric. Traz os copinhos para cá e já já a gente volta aí para o segundo tempo. Aquele abraço. Aproveita, dá um like na transmissão e compartilha. Rapaz, está chegando um lanche aqui brabo, hein? Oferecimento do nosso amigo Felipão. Felipão que não é a última vez no torneio de vôlei, né, Guilherme? Nós estávamos fingindo que estávamos comendo escondido do público, né? O Felipão me liga com uma câmera, cara. Do nada. Virado para nós. Eu e o Eric comendo assim e o povo vendo nós comer. O que era para ser camuflado, o Felipão mostrou para o mundo inteiro. Exatamente, o Felipão não poupou ali não, vocês, hein? Não, Felipão, você brinca demais. Você brinca muito, Felipão. Eu quero saber, Felipão, onde está o salgado? Meu amigão aqui, está chegando aqui. É nosso futuro cameraman. Vamos lá, pessoal. Fiquem aí na live. Daqui a pouquinho a gente volta. Você está falando que vai conversar e você não vai comer, né, meu irmão? E você está falando que vai conversar e você não vai comer. E você está falando que vai conversar e você não vai comer. E você está falando que vai conversar e você não vai comer. E você está falando que vai conversar e você não vai comer. Movimenta a bola ali, equipe do Real Goiano. Está perdendo o jogo de 1 a 0, vai correr atrás do prejuízo, né, Guerra? Exatamente. A equipe do Real Goiano aí que melhorou muito no final do primeiro tempo aí e tem que correr atrás do resultado, porque quem quiser classificar não pode perder ponto nesse campeonato. Exatamente. 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 Segue o jogo por ali. Joel Mário, recupera. Entrega a bola. Entrega a bola. Esse camisa 9 aí é novo no jogo, hein? É o Gustavo, é o cara do gol. Vem para a batida. O cara do gol foi o Pablo. O Gustavo já estava no comecinho, Jardão. Ah, é o cara que está com o machucado na mão ali. Exatamente. Ou a faixinha na mão. Os caras estão me cornetando aqui. Olha a chegada. Corajoso saiu ali o Gordinho e fez a defesa, hein? Os caras estão me cornetando na live aí, né, Guerra? Olha o Jens, olha a chegada, olha o Jens, olha o empate. Chupeta gigante. Comemora muito ali, Jardão, porque foi uma defesaça ali o Chupeta. Eu nem vou pedir o replay, cara. Não dá tempo. Joel Mário. A batida, Joel Mário. O Gordinho, outra defesa. No desvio ali do Jenson. Comemorou bastante ali o nosso glorioso Kiko. Também conhecido como Chupeta. Olha o Edmer cornetando. Jardão precisa de regime, para de comer. Só um lanchinho. Vem para a batida. Quem estava por ali era o Camisa 5. Era o Pablo, né? É o ator do gol? Exatamente. Nossa, ele chamou para dançar ali, hein, Jardão? O Joel Mário entregou a bola ali. Quem estava com a bola agora é o Rian, camisa 7. Jogador esperte-se Rian, hein, menino? Rian. Rouba a bola, Jenson. O contra-ataque é monstro. Pedalou, Jenson. Vem a batida, Kiko. Na sobra, quem chegava para ali é o Janderson. Bateu. A bola foi direto para fora. Quem tentava ali era o Janderson. Bateu a cabeça ali, Jardão. Na trave, está mordendo a bola. O Chupeta está para o jogo hoje, hein? A câmera foca no Chupeta. O Chupeta ainda no clima do jogo. Está sinalizando ali que a quadra está molhada, né, Negueva? Exatamente. O Chupeta sabe os atalhos do jogo, hein? Olha lá. Está explicando ali para a arbitragem que não é cera, não. E de fato isso é perigoso, né? Principalmente para ele ali, né, Negueva? Exatamente. Lembrando aí que no jogo, preço leve contra o Dudel. No último lance aí, eu acabei escorregando. E perdendo a marcação ali. Então, isso aí pode fazer total diferença ali na jogada, Jardão. Negueva, eu ia comentar isso aí lá no programa. É que fugiu naquele lance. Realmente, você escorregou. E aí, ficou aí o chute do cara, mas... Mais complicado aí para a defesa ali, né? Acabou, o cara entrou ali chutando. Exatamente. Você não conseguiu fazer a marcação por causa que está escorregou ali, realmente. E a quadra ali com jogadores rápidos como esses daí, a gente não pode ter nenhum momento de erro ali. Brinca demais! Como diria o nosso amigo Eric. Bola em jogo, né, Negueva? Movimentou aqui com o João Mário. Vem para o X1, João Mário. Preferiu largar a bola ali, hein? De novo a bola nele. A bola sempre está passando por ele ali, né, Negueva? Exatamente. E ele está ali desde o começo, né, Jardão? Janerson briga com dois ali e fica com a bola ainda. É lateral para o Real Goiano. Movimentou aqui, para o Rony. Rony tenta o Jenson. Tentava a paredinha do pivô ali. Sobrou para o Rian. Rian. A batida, Rian. Olha o gol, olha o gol. Gol! Está lá dentro. Rian não perdoa. É, Jardão, a gente vinha comentando ali que ele iniciou o segundo tempo partindo para cima e na primeira oportunidade cara a cara ele não perdoou, hein, Jardão? Desce mais uma vez a equipe. Do Alfa. Quem estava por ali agora era o camisador de Whidson. Leva o cartão, Bruninho. É, Jardão, ele tomou o cartão, acho, porque depois da jogada ele foi encarar o jogador ali. Jogou ali o camisador de Whidson na grade. Exatamente. Está ali encarando o Bruninho, não precisa disso. Vai levar pior o Bruninho nessa aí porque já tem cartão. Exatamente. E o time dele ainda está perdendo, né, Jardão? E perder um jogador importante como o Bruninho aí vai fazer muita falta para o Real Goiano. Zé Branco na batida. Entregou ali para o João Mário. Janerson, deixa a bola ali com o goleiro. Tem que botar a cabeça no lugar. A equipe do Real Goiano tem muito jogo pela frente, né, Guilherme? Exatamente. Agora estamos chegando quase na metade do segundo tempo e a gente sabe que futsal é um gol que bota a equipe no jogo, né, Jardão? Exatamente. O jogo está apenas 2 a 0. Agora voltou o Léo. Coloca em quadra aí seus principais jogadores o Real Goiano. Bruninho. Bruninho ganhou na moralzinha essa falta aí, viu, né, Guilherme? Exatamente. E os dois continuam se encarando ali, Jardão. Pode ser que o jogo esquente ali. Mais uma jogada ali, mais uma encarada ali dos dois jogadores ali. Cara, eu gosto muito do Bruninho. Menino top 10, como diria o Branco aí. Mas ele nessa aí, ele não está certo não, viu, né, Guilherme? Vai acabar prejudicando a própria equipe se continuar nessa provocação aí. Vem Bruninho para o chute. Agora vibra ali. Exatamente, Jardão. Ele não pode cair na pilha do adversário. E vibrou ali junto com o Bruninho ali e pode ser que dê confusão aí até o final do jogo. Que vai só prejudicar a equipe do Real Goiano. Agora sim, boa o Bruninho. Chegou ali, interceptou o Zebranco. Olha agora a falta do Zebranco ali, hein. E é falta para cartão. Corrigimos o placar aí. A galera falou aqui, hein. Obrigado aí, Rodrigo Alencar. Dá atentão aí no placar. Aproveita e dá um like na transmissão aí, Rodrigo. Exatamente, o jogo não para. A gente não conseguiu nem reparar no placar aí. A Dejane está brava com a arbitragem ali. Vem para a batida. Janerson. Rolou o Léo. Chute sai fraquinho. Jano já cobrou, entregou para o Bruninho. O Bruninho vem na bola mascada ali. Não deu para entender ali, Jardão, por que eles não colocaram o Bruninho ali para bater, né? Exatamente, cara. Tem coisa que não dá para entender. Uma falta frontal ali que poderia trazer perigo. Joel Mário fez a cobrança aqui. Lembrando que essa equipe depois enfrenta o outro Real Goiano, o Sub-20, hein. Exatamente. Enfrenta o outro Real Goiano. Tem muito tempo de jogo ainda, né, Guéba? Nove minutos rodados desse segundo tempo. Tem muito tempo pela frente ainda. Tudo pode acontecer nesse jogo. O Jenson conversa ali com o Léo. O momento não é bom para a equipe do Real Goiano. Precisa botar a cabeça no lugar. Se quiser chegar na vitória. Exatamente, Jardão. Obrigado, Rodrigo. Obrigadão aí. Vamos ver se nós já atingimos nossa metinha de 90 likes, né, Guéba? Está faltando quatro. E esse é o seu like que está faltando. Você que não clicou ainda no joinha. Clica aí. Vamos. Vamos impulsionar nossa live aí. Luciano Vaz está comentando aí. Hoje tem show comigo, Gordinha e Impressão. Hoje, Gordinha e Impressão, é só na narração aqui. Trabalha a bola ali. Léo, lá do outro lado. Léo vai encarar a marcação. Léo encarou a marcação. Veio a falta. Veio a falta. Traz o replay para mim, Felipão. De novo. Rapaz, pela reclamação, parece que não, hein. Vamos ver ali se tocou ou não. Traz o replay de novo para nós aí, Felipão. Vamos ver se tocou. É, dobrou o joelho Léo ali, hein. É, se foi um toque, foi um toque muito sutil ali. Muito sutil. E a equipe do RB, já de agora você vinha comentando, tem que poupar um pouco também, que como eles vêm de longe, marcaram dois jogos no mesmo dia. Exato. Destacar aí, tá no ginásio aí, meu amigo, grande amigo, Jadson Abreu aí, empresário do Magazine Familiar, que é patrocinador da equipe Magazine. Olha, olha a jogada monstra. Que que é isso, né, Guilherme? Esse ia para o Buscas, tá, pai? Rapaz do céu, se faz esse gol aí, pode fazer um quadro e deixar pendurado na parede, hein. É, nós teríamos o homem na disputa do Buscas, hein. Léo agora tendo um chapéu ali, mas a arbitragem pegou que a bola saiu. É, mas do outro lado ali tem o Chupeta que estava atento ali e não tomou o gol, mas foi uma linda jogada. Mandar um salve para a galera que está na live aí, o grande craque de bola, Adriel Aicanan. Esse cara aí dispensa comentários, né, Guilherme? Exatamente, a gente pode ver ali que o pessoal do Aicanan está todo na live ali, ó. Tem o Fabrício também. Fabrício. Um abração para todos vocês aí, para todas as comunidades aí, indígenas de Chupinguaia. Mandar aquele salve aí. Bora, bora, Adriel. Um abraço, meu querido. Mandar um abraço também para o meu amigo Nil. Nil, tá fácil, Joel, com a 10. Joel que foi a treta do Nil, hein. Você já deu a 10 aí para o Joel também, ô Nil? Fala comigo. Segue o jogo por aqui, a disputa ali de Jens e Branco. A bola vai sobrar lá, o Gordinho vai fazer a contenção ali, só cercou, a bola saiu. Vai botar a bola no jogo. O goleirão aí da equipe do Real Goiano. A bola sobrou para o Jensen. Veio o míssio, hein. Não pegou ninguém, a bola foi direto para fora. É reposição para o RB Alfa. Roubou a bola Jensen. E roubaram a bola do Jensen. Rian, quem sabe agora o terceiro do Alfa, olha a chance. Winson, gol, laço. Winson, como reza a cartilha, né, Guéba? Exatamente, Jardel. Fez o dois e uma cavadinha marota ali para cima do goleiro Jonathan, para fazer um lindo gol ali para a equipe do RB. Exatamente. Exatamente. Mais uma vez, né, Guéba? No momento em que o Real Goiano está melhor na partida, atacava mais, buscava mais. Exatamente, a gente via que a equipe do RB já estava poupando um pouco ali, Jardel. Tanto porque tem duas partidas, o Real Goiano cresceu um pouco no jogo, mas tomou outro gol agora que prejudica a equipe. É, rapaz, hoje a equipe do Real Goiano não conseguiu demonstrar aí o seu melhor futebol em quadro, apesar de ter feito um jogo bem parelho aí, né, Guéba? Exatamente, o primeiro tempo. Guéba, merece a derrota do Real Goiano, né, Guéba? Ou ao contrário, merece a vitória o RB? Jardel, eu acho que pelo segundo tempo, sim, pelo primeiro tempo o jogo foi muito parelho e a equipe do RB no segundo tempo merece sim a vitória, até o momento. O Zé Branco sofreu a falta ali, o técnico Zezão, nosso grande amigo Zezão, reclama muito ali com a marcação, mas foi falta, né, Guéba? Não há muito o que questionar, né? A gente vê que a equipe do Real Goiano no primeiro tempo foi muito guerreiro, conseguiu impor seu jogo, mas no segundo tempo, não sei se por cansaço dos seus melhores atletas aí, não conseguiu render o mesmo tanto que... Vem pra batida, cai Jonathan e faz a defesa. Já entregou a bola lá pro Jenson. É o camisa 10 do Real Goiano. Esforça ali o Jenson. Fica preso ali o Rian, foi uma jogada forte, mas foi limpa ali, não houve... Não, jogada normal, segue o jogo. Segue o jogo. Pessoal tá, o número 12 tá reclamando alguma coisa ali sem razão. Exatamente, ele tá pilhado daí daquele lance com o Bruninho e tá tentando achar alguma confusão ali, mas jogo normal ali, Jardão. Segue o jogo. Bom jogo pelos dois lados aí, as equipes preocupadas de jogar a bola. Exceto alguns incidentes aí. Vamos pro chat. O Nil falou aqui, não. O Jomar lá não joga 10, não. Bela jogada do Jannerson. Tentava o Jenson ali na sequência do lance. A bola saiu muito forte, correu pela linha de fundo. E o Nil falando que o Rian também foi atleta lá da... Os projetos aí ao longo dos anos do nosso amigo Nil. Chapelou legal ali, sofreu a falta. Quem tava por ali era o Jorjão, né? Você tá acompanhando no replay aí a defesa do nosso goleirão, o Jonathan. Foi falta no Bruninho ali. É o Bruninho, o camisão Zé, o Bruninho. Ô, né, Guéba? Nenhum dos gols nós vamos botar na conta do nosso amigo aí, o Jonathan Gordinho, né? O cara foi monstro no jogo. Nenhum dos gols aí podemos botar na conta dele. Não houve falhas, né? Não, além disso, muito, muito, muito preciso hoje o Gordinho. Fez lindas defesas, mas futebol, infelizmente, sai o gol, né, Jardel? Olha a marretada ali do Thor, caiu o Chupeta. Chupeta é um monstro, né, Guéba? Exatamente. O Kiko, o time que tá com ele no gol, confia demais, né, Jardel? E futsal, o goleiro é 50% do time. Vem chegando ali o RB Alfa. Joga daqui a pouco com o Real Goiano sub-20. Entrou aí o Rony Creighton. Rony Creighton, bom de bola, hein? Veterano já, né? Rapaz, fazendo uma firula ali o Rony Creighton. Sabe o que faz com a bola, hein? Exatamente, mas só que agora, Jardel, né, é hora de pisar na bola, né? O time tá perdendo 3x0, tem que achar a solução pra fazer pelo menos um gol aí, né? Exatamente. Tem outro detalhe, né, Guéba? A questão de saldo de gol, né? Pode definir um grupo. Exatamente. Pessoal vai, ah, mas eles vão empatar o jogo? Não vão empatar o jogo, dificilmente. Não é impossível, mas dificilmente. Chegou ali sem falta agora o Bruninho, hein? Mas o saldo de gol, por um gol aí o time pode ficar fora da outra fase. E esse campeonato, Jardel, como a gente vem falando, é um dos campeonatos, na minha opinião, acho que o campeonato mais disputado da cidade, com grandes equipes da cidade e ainda grandes equipes de outros municípios. E se você, um gol pode ser decisivo aí pra tirar uma equipe fora do campeonato. Exatamente. Voltou pro jogo ali o Porto Velho. Camisa 6 da equipe do RB. Tá no jogo também o Pablo. Bola fica ali com o Jonathan. Cai ali e faz a defesa. Entregou ali pro Léo. O Léo que tá jogando no sacrifício, viu, né, Guéba? O Léo está com a contusão aí, tá melhorando. Mas não tá 100%. É notório também ir com o Léo. Hoje também não fez uma grande partida, meu amigão Léo aí. Que está voltando de contusão. Tá trabalhando aí. O time tem disputa por vaga na Copa Preço Leve. Que é mais a praia do Real Goiano, né, Guéba? Que é o Society. O Society, eles são... Exatamente. Respeitadíssimo. Não que eles não... Já melhorou muito no salão. Mas cada time é igual o Pato. O Pato, a praia do Pato é o salão. O Society já não era essas coisas, né? O Pato foi o atual campeão do ano passado. Não joga esse ano a competição. Exatamente. A gente também tem esse problema com as equipes indígenas aí, né, Jardel? Que são muito fortes. Toda disputa de Society que tem. Mas no salão é muito raro eles participarem. É mais ou menos como você colocar um jogador do campo pra jogar futsal. A explicação é mais ou menos isso. Não chega a ser isso, mas é mais ou menos isso. Mas o Real mostra sua força também aí no futsal. É a falta ali. Já não estouramos a falta não. O Jensen tá sinalizando ali cinco. Exatamente. O Jensen tá sinalizando ali. Olha lá. Agora a árbitra sinaliza ali com um sinal de mão ali, Jardel. Que estourou as faltas da equipe do RB. O Evandro Gangá. O Evandro. Tá cornetando você aqui. Falando que ele é o seu terror. Jardel. Jardel. O Evandro. O Evandro até papagaio fala. Quem dirá o Evandro. O Evandro aí. O Eric. O Eric aqui tá aqui. O Eric falou que o Evandro não dá conta nem de jogar futebol de botão. Quem dirá futebol de salão. Rony Kray. Tentou por cima ali. É complicado essa jogadinha por cima aí no salão ali. Ainda mais com a marcação bem postada. Jensen vai ali. Olha o Kiko. Aos 45 do segundo tempo. Como come, tá? Tá comemorando como gol. Foca no Kiko. Foca no Kiko. Tá comemorando como se fosse gol. Esse é o espírito de um campeão, né? A galera tá participando no chat aqui. Agora a gente vai interagir com vocês. Bola no Jensen. Joel Mário saiu ali aplaudindo ali o árbitro. Exatamente. Para o desespero do Jensen. Ele segurou o calção ali segundo a arbitragem do árbitro Liney. O Evandro continua dizendo aí que já bagunçou com o seu psicológico, hein? Toca a bola rápido ali a equipe do RB Alfa. O RB Alfa muito diferente do RB Alfa que veio ano passado, hein? Muito mais forte a equipe, né, né, Guilherme? Sim, o Jardel. É uma equipe bem forte com alguns reforços aí. Olha a chegada. Saiu o Jonathan com os pés. Fez a defesa. Bruninho. Achou o Jensen. Tá difícil a vida do Jensen ali, né, Guilherme? Tá jogando praticamente sozinho ali na frente. Exatamente. O jogo corre para os seus instantes finais. Ergue os braços ali. Play de Ney Borges. Tá afim a partida. Eu quero ouvir de você, Eric. Como é que foi o jogo? Chupeta tá saindo ali com os olhos estufados. Cumprimenta ali seu considerado Hudson. Fala, Eric. Resume pra nós o jogo aí. Jardel, foi um jogão. O primeiro tempo muito equilibrado, porém, no segundo tempo, a equipe do RB Alfa melhor fisicamente do que a equipe do Real Goiano. Foi bem superior nessa segunda etapa aí. Fez os gols, né, e levou três pontos. Lembrando que depois é mais um jogo do RB contra a equipe do Real Goiano Sub-20. É isso aí, Eric. Esse foi o quarto jogo dessa tarde. Quarto ou quinto? Quarto, né? É, agora nós vamos pro quinto jogo. Nós teremos sete jogos hoje.